Estamos aqui para publicar a semana de 16 dias de ativismo que a Prefeitura Municipal de Caicó, através das sentas e os programas que nós temos dentro da Secretaria, estão desenvolvendo. Nós sabemos hoje a necessidade de uma conscientização das pessoas em relação à consciência negra, direitos humanos e violações dos direitos das mulheres. Então, nós geralmente abrimos essa campanha dia 20 de novembro, como a maioria dos municípios vem fazendo esse trabalho. Mas a nossa campanha realmente vai ser aberta a partir do dia 25 de novembro. Nós estamos trabalhando com os programas, os CRAS e o CREAS, que são a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres. E a programação se estenderá por quantos dias? De 25 a 28 de novembro. Nós iremos fazer a abertura dia 25 com uma palestra no auditório da Dired. E nos outros dias nós teremos programações nas emissoras, com temas direcionados. Nós temos trabalho também nos CRAS com as catadoras, com os grupos de mulheres. Nós vamos fazer também um trabalho com os homens de conscientização de não violência às mulheres e a distribuição do laço branco. As meninas, as técnicas do CRAS, do CREAS, irão fazer algumas divulgações em bonelarias, em algumas empresas que o público alvo, a maioria são os homens. Para a gente começar essa orientação com os homens. A secretaria tem dados, por exemplo, da violência contra a mulher? Olha, esse dado a gente tem alguns dentro do CREAS, mas a gente não tem um número exato que dê certo com o da Delegacia da Mulher. Esse dado não é só em relação às mulheres. É também em outros setores de violações. Porque os números, eles não aparecem porque, às vezes, as pessoas não querem denunciar as agressões que acontecem dentro das suas próprias casas. Nós que fazemos a Coordenadoria de Política para as Mulheres, Conselho Municipal da Mulher, estamos também com esse objetivo ligado à ESPM, sobre a orientação da ESPM, Secretaria de Política para as Mulheres, para trazer essa campanha de divulgação aqui também no nosso município de Caicó. Quais são as ações que o município de Caicó desempenha nesse momento para tentar combater essa violência contra a mulher? As ações de combate à violência, nós estamos tentando fazer de todas as formas campanhas de conscientização ligadas juntos às redes de assistência, defensoria, coordenadoria, conselho municipal, CREAS, CRAES, e também buscando essa interligação com outros órgãos do município, como Secretaria de Educação e Secretaria também de Saúde aqui do nosso município. Conta a questão dos 16 dias de ativismo, qual é a programação? Bem, a programação dos 16 dias de ativismo, a gente começa com a abertura da campanha, com o seminário, no próprio dia que se comemora o Dia Internacional da Violência contra a Mulher, que é no dia 25 de novembro, será realizado no auditório da 10ª Direc, com horário de 8 às 12 horas. E nós temos também uma programação riquíssima dos temas que serão abordados, e temos também como convidadas as palestrantes a professora Maria José, da Conceição Souza Vital, docente do curso de filosofia da UER, em Campos, que traz o tema Considerações sobre a violência contra as mulheres e formas de enfrentamento. Também nós temos na segunda palestra Priscila Brandão, assistente social do CRAES, que está trazendo as influências das construções sociais de gênero no contexto da violência contra a mulher. E a nossa terceira palestra também será com a nossa amiga, professora doutora Maria de Fátima Garcia, doutorada em Educação pela Universidade Estadual de Campina, e trazendo o tema Apontamento sobre o Racismo no Cotidiano da Sociedade, Vozes e Silêncios. Com todas as ferramentas existentes e hoje a discussão das mulheres, tem se notado um aumento na procura para que haja essa denúncia? Com relação a sim, existe hoje uma consideração, as mulheres estão sim procurando essa forma de denunciar, ainda esse número a gente se assusta porque acha que depois da lei Maria da Penha esse número aumentou, mas na verdade essa violação sempre aconteceu e elas não tinham a coragem de denunciar. E por se sentirem seguras com a proteção e com a segurança que a lei Maria da Penha traz, é que as mulheres estão sendo encorajadas em buscar os seus direitos. E as mulheres estão ficando E a lei Maria da Penha